Liberado para o lançamento. 4, 3, 2, 1... Boa tarde, meninos. Kelly Jones, vou fazer a apresentação de hoje. Com todo respeito, senhora Jones, nós vendemos carros esportivos para homens. Os senhores têm uma coisa que a concorrência não tem. 355 cavalos para ele e 100 para a família toda. A sua esposa quer que você compre esse Mustang. Ai, sorte que a minha bolsa não estourou lá. O interesse público pela missão na Lua está baixíssimo. Todo dia alguma coisa quebra. Morremos. De novo. Ou então explode. O programa espacial é uma grande bagunça. A NASA precisa de uma especialista em marketing. E você é a melhor no ramo. Com licença, você é a publicitária de Manhattan. E você deve ser o diretor de lançamento. Eu trabalho aqui agora. Eu vou vender a Lua. A NASA não é um produto para vender com uma vinheta e um slogan. Quando eu acabar, eles vão ser mais famosos que os Beatles. Quem é esse? Para mim é um assunto pessoal. Mas é o meu nome. Você disse que o seu pessoal não dá entrevista, eu tive que contratar outros. Eu vim para o teste. Quem é esse? Você. Vai ser interessante. 60 missões na Coreia. Pilotei em 52 missões na Coreia. Pilotei em 52 missões na Coreia. Que tal? O quê? O mundo todo vai assistir. Nós não podemos perder para os russos. Nós temos que preparar uma versão reserva do pouso na rua. No caso forjado. Ninguém pode saber o que estamos fazendo. Isso eu não posso aceitar. Então vão te matar. Qual é o meu orçamento? Caramba. Eu sei muito mais sobre a Lua do que eu sei sobre você. Liberado ou não para o lançamento? Se se virem uma farsa, tudo o que nós já sacrificamos aqui vai ter sido por nada. Você sabe que não teria chegado até aqui sem nada. Meu armistro é uma mariquinha chorona. Eu preciso trocar. Era melhor ter chamado o Kubrick.